Desde o anúncio da autossuficiência em petróleo em 2009, nem tudo vem dando certo com a Petrobras. A produção caiu e a importação aumentou. A figura estatal, que figura entre as companhias, com maior desvalorização este ano na Bolsa. No centro de tudo está a política do governo de usar a empresa para combater a inflação. Há mais de três anos, o brasileiro paga praticamente o mesmo preço pela gasolina nas bombas. Independentemente do consumo e dos preços do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional, a Petrobras mantém o valor da gasolina inalterado para não pressionar a inflação. A medida beneficia o consumidor, mas causa graves distorções no balanço da companhia. Ela perde a capacidade de investimento. Ela perde a capacidade de geração de caixa, perde a capacidade de investimento, o valor dela na Bolsa de Valores cai e, portanto, ela se torna menos atrativa a investidores. A política de manutenção de preços fez as ações da Petrobras desvalorizarem mais de 13% em 2012. A petrolífera perdeu a liderança em termos de valor de mercado na Bolsa de Valores para a indústria de bebidas Ambev. No segundo trimestre deste ano, a Petrobras chegou a registrar prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A empresa voltou a ter lucro depois que reajustou o preço da gasolina em julho, em 7,8%. Mas o aumento não foi sentido pelo consumidor porque o governo deixou de cobrar a CID, um imposto que recai sobre os combustíveis e derivados de petróleo. De acordo com a Petrobras, o preço atual da gasolina está defasado em 6%. Mas como já não há mais como compensar essas perdas, o próprio governo admite que fará um reajuste no preço da gasolina nas bombas em 2013. O impacto no bolso do consumidor e na inflação é certo. Mas ainda restam dúvidas se essa medida será suficiente para recompor o caixa da empresa. A companhia vai precisar fazer, nos próximos anos, chamadas de capital, provavelmente, tendo em vista o enorme volume de investimentos que ela terá que realizar. E, portanto, seria ótimo se ela conseguisse passar uma imagem para o mercado homogênea. Uma imagem de que ela é uma empresa que não sofre interferências do governo que não sejam na direção correta de aumentar a produção de petróleo, que é o seu objetivo estatutário. A Petrobras prevê investimentos em torno de R$ 282 bilhões para os próximos quatro anos, sendo a maior parte destinada à exploração e à produção. O objetivo é recuperar a autossuficiência em petróleo, que chegou a ocorrer em 2009. Mas isso está cada vez mais difícil de acontecer. De janeiro a novembro de 2012, a importação registrou R$ 29 bilhões. A exportação foi de R$ 19,8 bilhões, um déficit de R$ 9,2 bilhões, o maior em 17 anos. Um dos principais estudiosos do setor energético no Brasil explica que a importação acontece porque o país não tem capacidade de refinar o petróleo grosso, produzido em território nacional. Assim, é obrigado a importar óleo fino do exterior, que é mais caro, e a operação gera prejuízo. Sucede que os preços do petróleo no mundo e da gasolina são fixados pela OPEP, pela Organização dos Países Produtores de Petróleo, Países Exportadores de Petróleo, e não pelo Ministério da Fazenda Brasileira. E eles têm subido. A Petrobras está comprando, então, no fundo, gasolina a preço internacional e vendendo a um preço totalmente desatualizado. E perdendo, então, vários bilhões de dólares por ano neste processo. Vocês podem ajudar a gente a entender melhor o que tem por trás de toda essa situação da Petrobras? Mas é uma bactéria um pouco chapa branca, assim, porque, na verdade, a Petrobras sofre de dois mares terríveis. Um é a corrupção interna. Corrupção originada pela falta de tecnocracia, falta de gente certa no lugar certo. Então, esses arranjos políticos fazem com que a Petrobras seja mal administrada e os funcionários atuem de forma corrupta e incompetência que vem junto. Então, a gente sabe muito pouco do que acontece com a nossa empresa, que é uma empresa que deveria ser superavitária, porque nós somos ricos na produção e não temos tecnologia para exploração e o refino. Quer dizer, quando você fala chapa branca, você acha que não tem essa explicação mostrando que o problema está nas pessoas. Quem é que sabe que o Brasil comprou uma empresa produtora de petróleo nos Estados Unidos, altamente deficitária, cujo negócio foi apresentado por um antigo funcionário de alto escalão da Petrobras, que saiu da Petrobras e foi trabalhar no mercado internacional e ofereceu esse negócio, que era absolutamente desvantajoso, que o Brasil comprou milhares de vezes acima do preço, que era o preço de mercado, ficou com esse pepino, vendeu agora por nenhum terço do valor que comprou e isso levou um rombo nos cofres da Petrobras enorme. Quem é que sabe dos negócios mal feitos que a Petrobras faz? Não dá para entender se a gasolina brasileira é cara ou barata com relação aos outros países? Deveria ser mais barata porque nós temos uma produção, como ele disse, como a matéria disse, nós não temos a tecnologia, mas tecnologia a gente pode conseguir. Várias coisas me confundem aí. A primeira é que a matéria... Não, não, não da matéria, mas do assunto em si. Acho que a matéria está bem feita. A matéria dá duas explicações diferentes para as coisas que estão acontecendo com o preço da gasolina. A primeira é que o governo está intervindo na Petrobras para deixar o preço da gasolina mais barato para não atacar a inflação. Me parece discutível, mas tudo bem, faz sentido, pode ser correta, pode não ser correta, mas parece razoável. Outra coisa é dizer que a Petrobras não tem competência técnica para refinar um certo tipo de óleo e aí precisa importar. Isso me confunde porque a Petrobras sempre foi, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, considerada uma referência de boa técnica, de profissionais competentes, etc, etc. E aí entra aquilo que a Maricela está falando de interferência política. Agora, eu discordo da Maricela que a gente não pode equacionar interesse político ou interferência política com corrupção. Acho que existe muita corrupção sem interferência de políticos e se há evidências de uso político da Petrobras para atos corruptos, isso tem que ser denunciado e investigado. Por isso, pelo menos a revista Veja tem feito matérias bastante esclarecedoras. Na semana passada, uma matéria foi absolutamente esclarecedora, inclusive com provas documentais e dados concretos de valores e de nomes de pessoas. Então, é que nós sabemos, nós sabemos, mas que o governo nos mente e nos mente. E que nós temos um hábito de botar assim uma venda e fazer de conta que não vê, a gente faz de conta que não vê. Eu não fiz uma relação necessariamente que onde há política há corrupção, mas na história brasileira a gente pode dizer que geralmente onde há política há corrupção. Por que um político aceitaria um cargo que deveria ser ocupado por um técnico? Por que que ele... Eu não aceitaria ser dentista se eu conheço a lei. Eu não posso ser dentista, eu não posso ser médico. Então, eu sou advogada. Agora, se me oferecessem um cargo que é destinado a alguém da saúde, eu não aceitaria. Então, por que que um político aceita um cargo técnico, no qual ele administra milhões de reais? E aí ele coloca esse ou aquele e esse setor não vai para frente? Porque há corrupção, né? Posso responder? Claro. O político não quer só corrupção. É claro que isso é uma das coisas pausíveis que um político quer também. Mas o político quer implementar boas políticas ou boas políticas do ponto de vista dele. Pode ser uma péssima política para a sociedade ou para o mundo. Mas se para ele é uma boa política, ele vai querer ter os meios para implementar aquilo. E um dos meios é ter cargo e ter controle do orçamento. Mas mesmo o cargo que, desculpa, mas que exige uma formação técnica, acho que é isso que ela está dizendo. Então, pensei que isso nunca vire à tona, mas estou muito feliz que vê à tona. Sabe quantos cargos de confiança são ocupados no governo federal por gente que fez concurso? Quantos? Chuta. Ah, não sei. Não vou chutar porque vou chutar errado. Não tenho noção dessas coisas. 70%. 70%. Então, desses 22 mil cargos, aí a Petrobras não entra nessa conta, porque é estatal. Mas estou falando do governo federal, ministérios e agências. E cargo de confiança é ocupado por gente sem preparo ou sem expertise específico numa área, está equivocado. Mas pode ser um cargo de confiança por alguém que não tem uma formação, por exemplo. Claro, claro. Acontece também. E é de confiança. Mas a gente desconfia dos cargos de confiança sem ter se dado.